Comando Polícia Municipal de Manufarri captura membro do Grupo Arte Marciais Nenuluresinin, também desconfia contra regras. Porta-voz da Relação Pública, o Superintendente Cefi Polícia, Arnaldo Aroso, afirma que o município Manufarri, Nenuluresinin, o assassinato de Manufarri, a capturação de Pentele, a captura de Manufarri, a captura de Manufarri, a captura de Manufarri, que a captura de Manufarri submetam no processo de investigação no IRP del município Sámen. A Polícia Nacional Timor-Leste Legenda Adriana Zanotto